Oi, oi, oi! Eu sou a Carol Yukari, o vídeo de hoje é sábado, não é vídeo de quiro, é vídeo de massagem e eu tô aqui com o Thiago. O Thiago, não sei, vocês que acompanham o nosso canal já devem conhecer ele o Thiago, ele sempre foi minha dupla aqui no Morumbi, desde que o Morumbi nasceu ele tá aqui com a gente então pra quem não sabe, o atendimento de quiro aqui no Morumbi passa por uma sessão de quiro e depois tem a massagem é isso que eu quero mostrar hoje pra vocês. E além disso, esse vídeo é mais especial ainda porque hoje vai ser o último vídeo que vocês vão ver dele. Sem chorar, sem chorar. Sim, o Thiago, ele tá realmente desde quando o Morumbi abriu. E... Ai, que besta que eu sou. Se você vai chorar, eu vou chorar também. Não chora. Galera, eu vou bem rápido, eu tô aqui desde o dia 3 de julho, junho, 3 de junho da criação da clínica do Morumbi e graças a Deus a clínica do Morumbi, putz, me acolheu muito bem e eu tô conseguindo realizar um sonho que eu tô indo pra fora do país, vou fazer o intercâmbio. E infelizmente eu vou ter que dar tchau mas não é um adeus. Ainda volto pra cá um dia, se Deus quiser. E então a gente vai fazer essa última filmagem pra mostrar pra vocês como que é um atendimento. Seguido da Quiro, chegando aqui e aí é tudo comigo. Então vamos tentar fazer da melhor forma possível pra vocês se animarem e virem fazer massagem cada vez mais. E o prazer imenso de trabalhar, fazer um modelo na minha chefinha, na minha líder... Minha dupla. Que começou bem complicado, eu vim insistindo muito. Eu vim trabalhar... Eu trabalhava em outra clínica, Thiago, vai pra cá, Thiago, vai pra cá, demorou tanto e eu consegui. Isso, e aí graças a Deus hoje em dia eu posso dizer que não é só a líder da equipe, mas uma amiga que eu vou levar pro resto da vida e hoje eu vou ter o prazer de fazer a massagem nela. A última que, quem sabe, mais pra frente a gente faz mais. Foi um bom motivo, então, eu só tô feliz mesmo. Bora lá, vamos lá, galera. Olha aí, ó E aí Obrigado. Muito forte. Deixa o braço bem soltinho. 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 Deixa o braço. Deixa o braço. Deixa o braço bem soltinho. Deixa o braço. Deixa o braço. Deixa o braço bem soltinho. Deixa o braço. Deixa o braço bem soltinho. 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 Deixa o braço. Deixa o braço bem soltinho. 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 Vamos lá. 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 Valeu, galera. Valeu, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.